Oi pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo beleza, gente? E eu resolvi fazer um tipo assim, um doce de maçã, tá? Então aqui tem só seis, porque eu quero fazer para o meu café da manhã que vocês vão ver, né? Agora com esse projeto, como eu faço o meu plano alimentar é um plano alimentar de café da manhã, almoço e janta, tá? Eu vou iniciar fazendo para o grupo zero ou grupo O, né? Então eu espero que vocês gostem desse novo modo de fazer as minhas receitas porque aí quando vocês quiserem, vamos dizer assim, quem for do grupo O hoje eu quero, eu vou fazer essa alimentação, então já sabe que de manhã pode comer isso de tarde, no almoço isso e na janta isso, tá? Então vamos lá. Vou pôr o açúcar, né? Não muito, vou botar duas colheres deixar com fogo baixinho e vou pôr logo as maçãs picadinhas, tá gente? Isso aí, agora vou botar um pouquinho só de limão, aqui tá? Uma colherzinha só de limão Agora no fogo baixinho, vamos deixar ela caramelizar, né? Um pouquinho mais Bom, enquanto tá fazendo, né? O nosso doce de maçã ou uma maçã caramelada ou caramelizada eu não sei como é que se fala mais em português, o importante é que vocês entendam vou fazer as crepes, então vamos lá para as crepes Tchau, tchau! Gente, as crepes Já ficaram prontas, agora mostro para vocês como eu faço Olha, ficou assim, tá vendo? Só deixei mesmo apurar um pouquinho mais A água que faz, né? Se você, você primeiro deixa no fogo baixo, depois você vai aumentando para apurar bem, ficar meio caramelado, tá? Então, eu só boto assim, um pouquinho, de um lado, fecho assim e fecho assim, tá? Se não fica muito doce. Eu vou usar duas, só duas crepes, tá? Eu faço porque aqui também podem comer minhas filhas, né? Quem quiser, né? Então, duas para o café da manhã é o suficiente, tá gente? Então, agora eu boto em cima, eu sempre falo, isso aqui é o xarope de borgo, é uma delícia, gente. E é dessa planta aqui, né? Ácero, é muito usada nos Estados Unidos, no Canadá, inclusive tem até a bandeira do Canadá, tá? E é muito gostoso, tá? Então, eu gosto de botar só um pouquinho assim, do momento que vocês viram que nas crepes não foi usado açúcar. Por quê? Porque eu posso utilizar essas crepes aqui, para botar tipo carne moída, ou então, o frango moído, entendeu? Peito de frango moído, tipo molho de peito de frango moído. Então, eu posso usar também desse jeito. Então, eu não costumo botar nem açúcar, nem sal, entendeu? Porque vai ser o recheio que vai predominar o prato, se ele vai ser salgado ou se ele vai ser doce. Nesse caso aqui, ele é doce, tá? Então, essa daqui é a minha, o meu café da manhã. E agora, vou mostrar para vocês com o que eu tomo. Eu tomo com chá de tilha, tá? Que é ótimo, é benéfico. Então, você pode usar o café de chicória, você pode usar a camomilha, o que você quiser, tá? Que for neutro ou benéfico para você. Então, vamos lá. Gente, agora eu vou mostrar para vocês a tilha, como é que é, tá? O chá de tilha, porque, tá vendo? Eu boto uma quantidade assim, tipo, em meio litro de água, tá? Então, é o suficiente e depois eu mostro para vocês. Bom, gente, meu chá está aqui, tá? De tilha, é uma delícia. E naquilo que eu bebo, tá? Eu gosto de botar a estévia, tá? É zero caloria, tá? E é natural. Então, quer dizer, você pode botar com bebidas quentes, você pode também fazer doces, tá? Usando a estévia, tá bom? Então, eu só queria mostrar para vocês o quanto é doce, tá? Um pouquinho só assim de estévia já adoça muito. Tá? Eu gosto das bebidas, tá? Frias ou quentes, adoçadas com a estévia. É muito bom. Então, gente, olha, esse é o meu café da manhã, tá? São 8 e 15 da manhã. Então, hoje vai ser o dia, agora vou fazer o almoço e vocês vão estar aqui juntinho comigo, vendo como é que eu preparo o meu almoço e depois a minha janta, tá bom? Então, bom dia para todo mundo e bom apetite, né? Olha. Bom, gente, aqui eu estou com... eu botei umas três cabeças de alho, tá? Vou pôr o meu óleo, um pouquinho do óleo de semente de uva, né? Mas eu não vou usar tudo, é, só um pouquinho mesmo, tá dando? Porque brasileiro tem que refogar as coisas, né? Tem jeito, né? Então, mas aqui eu vou fazer... depois eu vou dividir esse alho, porque é muito. É... eu vou fazer a minha cenoura ralada, tá? Olha, eu estou com a cenoura ralada aqui, tá? Ralei ela bem, bem grossa mesmo. É... e com outro restante do alho, eu vou fazer o arroz, tá? Mais o meu arroz vermelho, tá? Olha como é que ele é, tá vendo? Ele é seu... é integral e é vermelho. Então, para quem nunca viu, arroz vermelho, tá aqui, tá? Aqui tem meio quilo, custou dois euros, quer dizer, dois euros. É oito reais, meio quilo. E... Eu estava na dúvida de fazer o arroz preto ou o arroz vermelho. Mas eu vou fazer hoje, eu vou fazer o vermelho, outro dia eu faço o preto. E vou fazendo e mostrando para vocês também, tá? Então, aqui eu boto a minha cenoura. Agora é só deixar secar a água, tá? Vamos para fazer o arroz, eu usei o alho, né? Vocês viram, tá? Tá aqui, aqui não tem óleo, tá? Porque eu gosto de botar o óleo depois em cima, ou o azeite, né? De preferência o azeite. Olha, o arroz vermelho, tá? Ele é integral. Então, eu gosto de deixar ele um pouco, assim, tipo meia hora antes na água, tá? Para ele amolecer mais um pouquinho, tá? Então, essa água mesmo, vou botar o arroz, tá? Mesmo porque eu botei água quente nesse arroz, para ele ficar amolecendo, ele amolece um pouquinho mais. Mas você pode pôr na água fria também, tá? Então, ele demora um pouquinho para cozinhar, como todo o arroz integral, tá? Ele vai ficar, tipo, meia hora cozinhando. Ele é muito gostoso esse arroz. O sal, também. Vou usar sempre o de tchérvia, tá? Então, o arroz tá aqui, a cenoura tá ali, agora vamos para o frango. Gente, além da cenoura, né? Aqui tá o arroz, e aqui eu tô fazendo abobrinha grilhada, tá? Então, agora vamos começar a preparar o frango. Vamos lá. Aqui eu só tenho alho, tá? Agora eu vou pôr o frango. Quer dizer, é só coxinhas mesmo, né? De frango, tá? Só para dar uma corzinha mesmo, tá? Eu gosto de pôr um pouquinho de colorau, tá? Eu poderia pôr também a massa de tomate, mas só que minha filha vai comer, tá? O almoço não é só para mim. Então, eu procuro fazer pratos que sejam para ela e para mim também, né? Então, quer dizer, é... Então, do momento que ela é grupo A, ela não pode comer tomate, né? Massa de tomate, nada disso. Então, eu gosto de botar o colorau. Eu uso muito o colorau. Agora, o que que eu vou pôr? Olha que delícia que fica. Eu poderia pôr muitas coisas aqui, tá, gente? Poderia botar pimentão, mas eu não tenho no momento. É... Agora eu vou botar um pouquinho de curry. Não sei, tá vendo? É o curry. Não, muito não. Só para dar aquele gostinho, tá? Só isso, gente. Não tem muita... Muita... Como é que se dá o nome? Muito mistério, né? Então, vocês viram alho, óleo... É... Alho, sal. É um pouquinho só do colorau para dar uma corzinha, né? Para ele não ficar anêmico, né? E só. Agora eu deixo tampado de novo. Agora eu posso até botar mais um pouquinho de água. Deixo tampadinho de novo, tá? Depois eu volto. Tchau, tchau. Olha o meu almoço, tá? O arroz, vermelho, integral. A cenoura, ralada bem grossa. O frango, tá? E a abobrinha grelhada, né? Eu gosto de botar assim só para... Mas é para enfeitar mesmo. E agora eu adoro salsa e cheiro verde, né? Na comida. E acabei de cortar, de picar. São frescos, ainda é do meu jardim. Eu gosto de botar sujar só um pouquinho assim. Porque dá... Olha, dá um saborzinho delicioso. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Do meu almoço. Viu que é tudo uma coisa simples. Fica um prato muito bonito. Vocês têm que usar a imaginação, tá? Vocês têm que usar a criatividade. Com coisas simples, se faz coisas deliciosas, tá? Então, esse... O arroz é vermelho. Olha como é que ele fica. Tá vendo? Ele fica assim. E o frango... Ficou bem cozidinho, né? A coxinha. Então, bom. Então, esse é o meu almoço, pessoal. Vou almoçar porque eu estou morrendo de fome, tá? E depois eu vou mostrar o meu jantar também para vocês. Então, essa daqui. Esse prato é para o grupo A e o grupo O, tá? Porque tem o frango, tá bom? Então, todos esses dois grupos podem fazer. O grupo B e o grupo AB pode usar o peru. Em vez de fazer com frango, pode usar o peru, tá bom? Então, gente, é isso aí. Vamos lá para a janta. Vou almoçar e depois eu mostro a janta para vocês. Tchau, tchau. Bom, pessoal. Para a minha janta, isso aqui é uma carne grelhada, tá? Que é, eu só vou cortar agora, algumas fatias, tá? Eu gosto da carne assim. Virar, que coisa que você quer? Não, não é para você a carne não. Folgada. Então, tá bom. Para mim, tá bom, gente. Então, agora eu vou preparar meu pratinho, tá? Depois eu mostro para vocês. Bom, pessoal, essa é a minha janta, tá? Sobrou, tinha sobrado ainda a cenoura do almoço, né? Aqui é espinafre, tá? É só cozido em banho-maria, tá? Quer dizer, no vapor, né? Não em banho-maria, no vapor. E aqui é a... Tipo assim, a gente chama aqui de talhada, mas vamos dizer tipo um roast beef, tá? Eu, como sempre, gosto de botar a minha... o meu cheiro verde, tá? Em cima dos meus pratos. Acabo de cortar. Nossa, eu adoro esse cheirinho do cheiro verde. Nossa Senhora. Então, é... Agora eu vou botar o quê, gente? Porque aqui não tem nada de óleo, né? Eu vou botar um fio de óleo, tá? Eu tenho que comprar aquele dosador de óleo, porque eu não tenho. A única coisa que eu não tenho. Então, para não cair, porque o buraco da garrafa é muito grande, eu boto assim na tampinha, tá vendo? Olha, é só um fio mesmo, que eu gosto de pôr em cima, assim, principalmente do espinafre. Mais um pouquinho. Ok. Então, tá vendo? Em cima da carne, fica uma delícia. Tá? Então, gente, essa é a minha janta. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? De ter passado o dia comigo, com as minhas refeições. Essa é a minha jantinha, que é mais... É indicada para o grupo O e B. Então, os outros grupos, vocês usam um outro tipo de carne, tá? Então, é uma janta leve, tá? Não tem ámido, tá? Porque é melhor evitar de noite carboidratos e cereais, né? Mesmo sem os glúten, é melhor. Até a quinoa mesmo, é melhor evitar de noite, tá? Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de ter passado esse dia comigo, com as minhas refeições, tá? Um beijão. Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam do meu joinha, tá? E até o próximo vídeo, vídeo com mais receitinhas, tá bom? Tchau, tchau!